Quando você entra no carro, a primeira coisa a fazer é ajustar o banco, verificar se seus pés alcançam os pedais sem fazer esforço e se suas pernas ficarem muito estiradas, ajustar vitro e retrovisor e colocar o cinto. Então, você vem para a marcha. Coloque o cinto, coloque o carro em ponto morto, a marcha em ponto morto, como está mostrando aqui. Então, se você ligar o carro, ele não vai ter vida própria, porque ele só vai sair se você acionar alguma marcha. Você pode ligar aqui, como eu vou fazer agora. E detalhe, para você ligar o carro, você não precisa colocar a pé em local nenhum. Se ele estando aqui no ponto morto, você só ligar o carro, que ele não, você não precisa estar com o pé em acelerador, com o pé em embreagem, com o pé em nada. Ele estando no ponto morto, o carro vai ligar. Agora, para você sair, que é necessário que você apese o pé bem fundo na embreagem, bem fundo mesmo. Você acione a marcha, aí você solta o freio de mão e você vai só tirando o pé devagarinho da embreagem. Porque enquanto você estiver com o pé na embreagem, o carro não sai, entendeu? Se o pé estiver bem afundado lá. Aí eu vou soltando, aciona a marcha primeira, vou soltando o pé bem devagarinho, aí o carro vai andando. É isso, o carro não tem vida própria, então não precisa ter medo. E se você quiser mais vídeos como esse, comenta aí, fala qual... E aí